No próximo sábado acontece aqui em Monte Negro a tradicional edição do Chá da Cinco. E além de comer aquelas guloseimas deliciosas, também é possível ajudar as pessoas. Quem traz mais detalhes é a Jordana Isse. Jordana, é isso mesmo, né? Quer dizer, tem um monte de coisa gostosa, mas também ajuda as crianças. Isso, Leandro. O nosso objetivo maior é angariar fundos para a gente fazer melhorias na nossa casa de abrigo, Meninos Jesus de Praga, que nessa quinta edição a gente está visando montar uma sala para eles, uma sala multiuso, que eles podem usar uma garagem, ter um quiosque, um ambiente mais de divertimento para eles, que já passam tanta dificuldade, né? Quem organiza é a própria Sociedade Beneficente Espiritualista, que é a entidade que mantém uma série de creches entre elas, lá o abrigo, isso? Exatamente. Dentro do Lar do Menor, a gente tem uma equipe que vem já, trabalhando com esse chá há tempo, já nessa quinta edição, a gente mantém a mesma equipe, porque daí a gente convida as meninas, as nossas amigas solidárias, para fazer parte deste evento. Apesar de tradicional, tem algumas mudanças, algumas diferenças nesse chá com relação a outros, né? Explica para a gente. É um pouquinho diferente nesse quesito, porque assim, a gente convida, esse ano serão 55 patronesses, que são as nossas amigas solidárias, que elas que se preocupam em convidar as suas demais amigas, que no caso serão sete, para montar a sua mesa. E daí o grande atrativo do chá, do nosso chá, é cada uma montar a sua mesa da maneira que quiser, como preferir. Então, o legal é que todo mundo passa, fica olhando as mesas, esse é o atrativo. Esse ano, a gente vai ter também uma atração surpresa, que todo ano a gente vê. No ano passado, a gente teve os meninos do abrigo que cantaram, com o coral deles. E esse ano a gente tem uma outra surpresa. Evidentemente, não vai contar só quem for no sábado. Agora, quem por acaso não puder comparecer no sábado, mesmo assim pode ajudar já ao longo da semana, né? Isso é uma parte muito importante também, que a gente vem buscando há uns cinco meses no preparativo do chá. A gente vem contando com o apoio da comunidade montenegrina, que sempre é muito receptiva quando a causa é em direção ao abrigo. E, tratando sobre isso, a gente pede para que as pessoas que quiserem colaborar, a gente pede qualquer quantia que seja em dinheiro, e elas podem colaborar através do telefone 3632 2544, que é o telefone lá do nosso mantenedora, que eles vão encaminhar a falar com o Chico ou com o Amaral, que eles buscam a quantia, a pessoa não precisa se preocupar, mas para nós é de grande valia. Repetindo, então, o convite para o evento do próximo sábado, Jordana. Então, gostaria de convidar a todos para participarem conosco no dia 10 de setembro, às 17 horas, para o nosso Chá das Cinco, na sua quinta edição, no Clube do Comércio. Vem com a gente. Obrigado, Jordana. Não percam, então, sábado, a partir das 5 horas, no Clube do Comércio. Nós voltamos para o estúdio. Obrigado.